Olá, meninas! Olá, meninos! Vamos iniciar mais uma aula. Meninas, a aula de hoje, a gente tentou já fazer essa aula há alguns dias, mas a gente não conseguiu. Nós vamos explicar como vocês vão chegar na máscara. Como você vai fazer a tiara lá, um modelinho de uma faixa, todo mundo consegue. Mas como que você vai fazer essa máscara sem ter ela na mão? Como a gente vai conseguir? Deixa eu abaixar aqui, porque aqui agora eu vi que a gente tem som. Então, tá tudo certo pro nosso vídeo. Deixa eu abaixar. Pronto. Então, uma vez que eu vi que a gente tem som, a nossa aula vai ser legal. Então, eu coloquei ao vivo, nem mandei pra todo mundo, porque vai que desse algum probleminha, eu não conseguisse, senão eu ia ficar frustrado como tenho ficado, porque a gente não conseguiu. E já é tarde, né? Então, uma boa noite. Em alguns lugares é bom dia, outros boa tarde. Enfim, pra nós uma boa noite. Então, vamos na nossa aula. Eu vou ensinar você a trabalhar com o rosto. Eu não tenho acesso, porque tem muitas pessoas que podem estar imprimindo, podem estar tirando, mas tem aquelas pessoas que têm lugares difíceis e também não estão saindo de casa. Como fazer uma máscara? A primeira máscara até não vai ficar muito legal, mas já a segunda, a terceira vai ficar perfeita, porque você vai trabalhar exatamente seu rosto, a largura que você quer de elástico, largura da máscara, comprimento, vai ficar exatamente certinho. A gente vai trabalhar e vai dar umas dicas de tamanho, um padrão que você pode estar fazendo e estar vendendo, né? E pode também estar fazendo e do outro. Então, a gente vai pegar esse boneco e vamos fazer. Ah, e como eu já vi que eu estou me vendo lá do outro lado, né? Como eu estou vendo que vocês vão estar mandando mensagem, e eu só vou poder cumprimentar, mandar e falar depois que a gente terminar essa aula, tá bom? Então, antes de mais nada, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos, deixe seu like. Então, vamos pra nossa aula? Aqui, eu peguei uma boneca, tá? Uma menina, vou deixar ela sentada aqui e vou tentar explicar como você vai chegar na sua máscara, como você vai tirar a medida. Deixa eu pôr isso aqui, aqui. Pra que ele não... Deixa eu pôr assim, depois a gente volta. Deixa eu pôr a roupinha nessa boneca, ela tá com frio. Então, o que que eu fiz aqui? Eu vou mostrar aqui, você tá com o seu rosto. Você sozinha consegue tirar em você ou você vai tirar de alguém da sua casa. Então, você vai pegar aqui a fita métrica. Vai colocar abaixo dos seus olhos, você que vai decidir que usando óculos ou não, a distância que você quer. Você vai colocar aqui, ó, abaixo, você vai calcular dois centímetros, um dedo, o dedo da Fabi que vale a dois centímetros. Você vai colocar aqui. Então, você vai marcar e vai passar a fita, ó, você não estica, você deixa ela mais folgadinha, tá? E desce abaixo aqui do seu queixo. Sempre passando. Geralmente, um padrão de máscara vai até uns 15 centímetros de largura. Essa boneca tem 13 centímetros. Então, eu vou trabalhar com 13, lembrando que eu já tô deixando um centímetro aqui e outro aqui pra vira. Da ponta do nariz, sem esticar, deixar ela mais à vontade, você coloca dois dedos antes de chegar na orelha. 11 centímetros, depende de alguns rostos, vai ser menos. Uma vez que você fez isso, então você tem 13 e 11. Pronto. Volta aqui, boneca. Agora, a gente vai pro papel pra gente conseguir. Eu vou tá falando desse modelo que ela tá, mas lembrando que na imagem aí no rosto da Rafa, é dessa tiara, tá? A estampa. Mas é de uma amiga que emprestou, mas hoje ela levou a tiara embora. E eu falei que eu não tinha dado certo, nem sabia que eu ia conseguir gravar. Então, deixa eu só olhar aqui os bate-papos, mas eu só vou conseguir falar com vocês no chat depois que terminar. Mas eu tô visualizando a aula aqui, isso é o que é mais importante pra mim. Então, vamos lá. Depois a gente conversa, manda beijos pra todo mundo. Então, aqui tá a nossa mesa, aonde a gente vai trabalhar. Eu já fiz um gráfico, tá? Pra explicar pra vocês. Mas eu vou começar do nada. Você vai pegar um papel, gente, nesse aqui eu vou trabalhar com ela dobrada, tá? Com papel dobrado. Mas aí, vocês vão ficar à vontade, se quer fazer uma parte só. Mas eu fiz dobrada pra sair inteira, pra poder explicar. Lembrando que sempre que nós vamos fazer um molde, sempre usamos só uma parte. Fiz dobrado pra vocês entenderem. Mas sempre trabalha com uma parte só. Uma vez cortado, dobrado, sai inteira. Então, vamos aqui. Vou fazer esse processo. Vou dobrar esse papel. Tudo que eu vou trabalhar, eu vou procurar um meio, tá? Só pra eu ter uma noção aqui. Então, vou marcar aqui. Dessa parte, só pra eu ter um risco. Não que aqui o nariz vai ser o meio. Mas isso aqui é só pra eu ter uma base. Pra eu jogar certinho, pra não ficar fora de um esquadro. Eu não falei que nesse comprimento eu quero 13? Deixa eu levantar aqui, assim vocês visualizam que eu vou estar trabalhando. Pronto, eu passo por aqui na minha frente. E assim, vocês vão ver aqui a mesa. Eu não falei que aqui de comprimento, tá? Eu quero 13? Então, eu vou vir aqui. Nessa marcação que eu fiz, eu vou jogar 7,5 pra lá. E 7,5 pra cá. Pronto. Então, aqui eu tô com 13. Lembrando que eu tô deixando a costura. Daqui pra cá, eu vou trabalhar com 11. 11. 11. E 11. Então, eu venho aqui e vou ligar esses pontos. Pronto. 11 centímetros. Tem a distância. Tem pessoas que tão pedindo, Fabi, eu não consigo tirar uma máscara. Qual é o tecido? No final, eu quero lembrar de falar em tecidos, tá? Então, daqui aqui tem 11 e aqui tem 13. Então, desse meio que eu dobrei, eu vou pôr 7,5 aqui e 7,5 aqui. Então, aqui eu tenho... O total da minha máscara. Então, ela é nesse sentido. A largura do meu rosto, comprimento do meu rosto e largura aqui da minha faixa. O que que eu vou trabalhar aqui? Aqui eu vou dar um padrão. É uma medida que a gente segue. Aproximadamente o máximo que a gente vai trabalhar com um rosto grande. Então, eu vou jogar 3,5 pra lá, 3,5 pra cá. Mas, quer mais larga? Fique à vontade. Uma vez que eu fiz isso, eu vou fazer esse risco. Vou ligar aqui e vou ligar aqui. Então, isso já é uma máscara. Então, aqui eu tenho esse espaço. Tá vendo? Essa nossa é um pouquinho a mais, mas ela é bem grande. Ela é um GG, tá? Então, aqui tem esse espaço. Aqui são vários modelos que a gente trabalha. Esse é um padrão que tá dentro. Vou explicar essa. Esse aqui é outro padrão, pequenininho, que é de pregas, que eu vou explicar. Que você pode fazer. Ela abre. Aqui é aquele que eu tava explicando, mas com esse desenho. Então, e vou mostrar depois essa aqui, que é uma simples que todo lugar estão fazendo. Que a gente fala ela em hospitalar. Ela tem as pregas, então vocês fazem isso. Mas, tudo tá dentro desse padrão, tá vendo? Se eu quero esse padrão, vou fazer as pregas, vou terminar ela com nove, com oito. Aí, você vai trabalhar com ela. Então, vamos lá. A Fabi vai mostrar vários jeitos que todo mundo é capaz de fazer. Isso é pra quem não tem condições de tirar uma cópia. Então, uma vez que eu fiz isso, eu vou ter uma máscara reta, põe uma preguinha. Mas, eu não quero. Eu quero que ela faça esse detalhe aqui, ó. Eu quero chegar nesse detalhe. Como que eu faço? Uma vez que eu tô com ela aqui, é um bico de pato. Só que não é reto. É mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui é um bico de pato. Mas, não com uma curva bem grande. E depois, isso aqui lembra um bojo de um sutiã, que eu vou explicar também como vai chegar nisso aqui. Mas, eu vou explicar essa, que é a tradicional, que todos os lugares têm. Que é essa aqui, ó. Que a gente tá fazendo. Ó, é esse modelo. Depois, essa aqui, é esse modelo. Olha, que a gente tem... Colocamos o araminho, tem uma boa estrutura. Tem algumas aqui. Depois, tem só no neoprêmio, que a gente fez com um veazinho de elástico, de calcinha. Essa não ficou muito bonita, não. Essa está impecável. A Fabi tá com umas moças ajudando, que, como aqui, que fechou muitas empresas. Então, tem um pessoal aqui de pêssego ponto, que tá vindo. A gente pega, faz, divide todo mundo junto, sabe? Então, estão trabalhando. Porque não tá podendo dar aula. Então, aqui tem outros, mesmo modelinho. Que eu já mostrei ela. Olha que riqueza. As costuras, procurando bater. Ela é frente e versa, pode usar as duas. Olha que brincadeira legal. São muitos caprichosos. Então, olha, meninas. Então, tudo... Isso aqui é tudo retalho que a gente vai aproveitando e vai fazendo. Aqui, ó, azul. A costura, do lado de cá, na cor que tem que ser. Então, a gente sempre tem que ser muito caprichosa. Não que estão impecáveis. Perfeita, não. A gente tenta caprichar. Então, dedica pra todo mundo que pegar, fica feliz. Então, vamos lá. Como é que eu vou chegar nessa máscara? Então, eu vou vir aqui. Hoje, gente... Eu tô vendo aqui o nome de muita gente. Já já vou falar de todo mundo. Mas eu vi uma pessoa aqui. Ela chama Ana Lívia e Ana Júlia Batóquio. São netas da minha loirinha. E elas estão aqui assistindo a aula. Ai, que delícia. Ana Lívia. Ana Júlia. Beijo, beijo, beijo. Então, vamos lá. Voltando aqui. Então, como que eu vou chegar aqui? Se for um rosto muito fino, uma pessoa... Vamos falar que é igual essa maniquinha aqui, essa boneca. Tem um rosto fino. Então, eu preciso entrar mais aqui. É um rosto mais cheinho. Eu não preciso muito. Então, eu vou dar uma dica. Isso não é pra todo rosto. Mas, a partir daí, você consegue fazer. Sempre a gente usa fita. Não sou muito chegada a régua. Eu uso só pra unir pontos. Então, eu vou colocar daqui, aqui, ó. Um centímetro. Aqui. Então, aqui vai ser a minha parte de cima. Então, superior. Eu vou por um centímetro e vou descer dois centímetros. Quando o nariz é um pouquinho mais fino, a pessoa fala, ai, meu nariz é grande. Então, você desce mais um pouquinho. Nessa aqui, você pode fazer uma profundidade de três centímetros, tá? Mais um, um e meio, dois. Você vai descobrindo como que é o corpo. E aqui, como que é o rosto? Aqui, eu vou sempre trabalhar com dois. E a distância, aqui eu vou trabalhar com um. Então, eu vou fazer esse processo. Faço isso e faço isso aqui. Então, aqui eu encontrei essa máscara. Eu vou cortar. Lembrando que tudo aqui já tem um centímetro de costura, tá? Fabinho, mas o rosto é muito grande. Então, você... Primeiro faz uma. É claro que tudo tá sendo no TNT. Depois você chega num algodão legal. Mas faz um teste e vai fazendo até você chegar naquela perfeição que você quer. Eu só vou usar ela nesse sentido, ó. Que é a nossa máscara. Que é essa aqui que a gente tá vindo. Esse material veio pra gente de franca. Ainda não tá passado. Mas a hora que a gente passa, põe no saquinho, arruma tudo bonitinho. Olha. Então, esse detalhe aqui... Eu vou mexer aqui com essa imagem, porque eu tô tampando. Deixa eu pôr aqui, pra não atrapalhar. Deixa eu deixar aí o menorzinho aqui. Pronto. Esse detalhe, gente, ó. Essa costura, o forro tem que centralizar exatamente igual. Não pode ser fora, viu? Centraliza o forro, a costura. Porque a hora que põe, fica confortável. E cuidado, pra que não estica muito isso aqui. A gente tá usando um TNT muito bom. Cuidado pra não usar um inferior. Porque a hora que lavar, porque isso aqui é reaproveitável, lavava. E encolhe, a pessoa perde o material. Procura usar o mesmo material. Esse Oxford. Que é um Oxford. Tá bem mais fino, mas é um Oxford. Com esse TNT, esse TNT tem quase 5 de gramatura. Então, ele é muito bom. Então, ele é firme, tá? Então, procura uma qualidade boa, pra que não fique ruim o seu produto depois. A pessoa lava, encolhe, não pode reaproveitar. Então, eu vou usar esse detalhe. Essa prega, pra aquele modelo. Mas aí, quando você cortar, não corta aberto. Porque quando você for fechar, nunca bate. Sempre falta. Então, você vai separar. Então, você vai ter esse molde. Esse molde é o que você vai cortar. No tecido dobrado. Fabi, como que eu chego nessa curva? Eu quero ela mais voltinha. Eu quero mais redondinho. Então, nesse modelo aqui, ela é mais larga. Eu preciso descer, fazer um detalhe aqui, tá? Eu vou mostrar como fazer. É o mesmo processo aqui. Só que essa eu peguei num molde maior, mas eu vou explicar. Eu vou ter que fazer um processo, porque ela faz uma curva do meu rosto. E aqui, eu tenho que dar uma inclinada a mais. Só que eu tenho que deixar a costura. Então, desse tamanho G aqui, esse que é um G o rosto dela, vai ficar um M, tá? Então, eu vou dobrar aqui, ó. Depois que eu cheguei nessa marcação, vou marcar meu meio. Com ela dobrada, eu vou fazer isso aqui. Nessa parte inferior, que eu vou trabalhar como inferior, eu vou fazer esse processo, ó. Calculo, acho o meio também. Tudo na costura tem meio, a gente nunca faz nada no olho. Aqui é o meu meio, aqui é o meu meio. Em cima, embaixo. Aqui, nesse lugar, eu vou vir aqui, olha. Nessa parte, eu vou pegar meio centímetro. Então, meio centímetro, porque tá assim, né? Deixa eu abrir aqui. Eu tô fazendo errado. Achei aqui meu meio. Meu meio aqui. Vou deixar como superior, aqui inferior. Aqui, eu vou pegar meio centímetro. E vou pegar, manter aqui. Do meu meio pra lá, eu vou fazer esse processo. Então, eu estou eliminando isso aqui só. Mas, eu começo mesmo tirando do meu meio. Então, olha. Mantenho aqui, vou funilar aqui. Na parte de cima, eu vou descer um centímetro e meio. Posso um, posso um e meio. Mas, nesse aqui, eu vou pôr um e meio. E vou fazer isso aqui. Daqui, aqui, ó. Dessa parte, eu vou fazer uma curva. E vou morrer em nada. Então, aqui eu estou fazendo aquela curva do meu rosto. Se não tem, não faz a mão, pega a régua da saia calça. Como eu não tô com ela aqui, então, eu vou fazer isso. Então, eu vim aqui, desci. Liguei aqui até o meio e fiz essa curva. Então, aqui, eu tenho a curva do meu rosto. Ali embaixo, é a curva do meu queixo. Então, não pode, não tem. Então, eu tenho isso, tenho isso aqui. Agora, aqui, do meu meio, eu vou pegar nessa ponta que eu tirei aqui e vou fazer essa curva. Vou ligar lá naquela ponta. Do mesmo jeito aqui, só que aqui eu vou tirar menos. Então, eu tiro aqui menos e aqui eu tiro mais. Então, eu tenho essa curva. Sabe, eu não quero muito. Tem quem não gosta muito assim. Tem quem não gosta dessa curva que não quer isso aqui. Ó, essa curva sobrando. Querem mais assim. A gente tem pedido assim. Ou seja, menos, não fica aquele, do aquele bico mesmo. Mas aí é gosto, tá? Eu posso fazer mais curvado, com mais curva ou menos curva. Mas aí é de gosto, você vai fazer de acordo com o seu rosto. Agora, eu vou explicar essa aqui. Como que eu vou chegar nesse detalhe? Como que eu faço esse modelo? Você também vai fazer aquela mesma medida. Você vai ter esse gráfico, que é o mesmo valor. A largura do seu rosto, comprimento e largura. Uma vez que você fez isso, você chegou... Ó, eu já deixei riscado pra gente adiantar. Esse aqui é um padrão. A gente faz tanto masculino como feminino. E essa tem uma saída legal. Então, eu tenho aqui. Lembrando que o da minha boneca é menor. Então, eu tenho essa medida. Uma vez que eu fizer essa medida, eu vou fazer isso aqui. Vou dobrar. E vou descobrir o quanto que eu quero, que eu vou tirar. Aqui no nosso, eu vou passar o nosso padrão, mas diminuindo um pouquinho pra esse. Daqui aqui, tem quanto? Quinze. E aqui, tem sete. Então, o que que eu vou fazer? Se aqui tem quinze, então, aqui tem que trabalhar com sete e meio. Então, eu venho aqui, marco sete e meio. Então, daqui aqui, sete e meio. E dobrado aqui, eu vou trabalhar com sete. Vou trabalhar com três. Bom, por causa do rosto dela. Os seis. Então, eu vou pegar e vou ligar aqui. Ó. Eu vou ter essa, esse traço. Quando eu fiz isso, eu corto fora. Uma vez que eu cortei, eu tenho essa perfeição. Essa marcação certinha. Essa é uma máscara, que é essa daqui, que eu cheguei. Comprimentos, só cortei os cantos, ficou aqui esse estavado bonitinho. E agora, chega a hora das pregas, que é essa aqui, que é maravilhosa no rosto. Tá vendo? Ó, ela tá até suja, que eu usei. Então, como você chega nisso aqui? Olha que riqueza. Ó, Ana Júlia, Ana Flávia, Ana Lívia, você tem exatamente essa. Essa estampa. Então, como que eu vou chegar nisso? Se fosse reta... Eu não peguei uma reta pra mostrar. Se fosse reta, você vai fazer... E é tipo hospitalar também assim. Você vai fazer as pregas, uma prega, uma pra cá, uma pra cá. Você vai dividir e vai terminar ela no tamanho que você quer. Vem aqui, dobra e põe o elástico saindo. Então, você vai ter com essa prega no meio. Se você quer mais pregas, uma, duas e três, você vai pôr três pregas. O elástico sai aqui. Se você quer fazer esse detalhe com essa prega, que é esse modelo... Cadê? 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 Aqui. Com esse modelo que ela faz o seu nariz. Ó, aqui tem o nariz. Essa curva, a minha que tá pronta, não dá pra ver igual essa. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Você vai dobrar de novo no meio. Você vai vir aqui, de novo, no meio, daqui a aqui. Ou marca assim. Acho o valor que tem aqui. Então, vou trabalhar com três e meio. Três e meio. Neste aqui, eu vou descer um centímetro. Então, um centímetro, eu vou ligar aqui e fazer essa curvinha. Ó. Uma vez que eu fiz isso, eu tenho esse detalhe. A marcação. Tudo certinho. Vê o vídeo várias vezes pra pegar as medidas. Uma vez que você costurou, fez tudo bonitinho, como que você vai fazer a prega? Essa ponta aqui, a gente já vem aqui, ó, e dobra. Já deixa esse acabamento, tá? Deixa bonitinho, aguardando o elástico que você vai por aqui dentro. Passa tudo bonitinho. A sua primeira marcação vai ser aqui. Dobrei. Nessa aqui, né? Ele já tá dobradinho. A hora que você encaixar o elástico, tá perfeito. Volta aqui. Tem quem costura aqui. A minha aluna Bel costurou aqui. Você costura ali, volta, e bate um pês-ponto aqui. Igual tá a minha, ó. Pês-pontada, pês-pontada. E o elástico saiu de baixo disso aqui, dessa preguinha. Do mesmo jeito, você vem com essa marcação. Aqui, você não pês-ponta. Aqui, você deixa sem pês-pontar. E volta, só pês-ponta aqui. A minha não foi pês-pontada em nenhum lugar aqui. Eu quero que ela. Mas, já como eu disse da minha aluna, foi pês-pontada aqui, porque ele marca, vinca o nariz. Então, fica perfeito. É isso, meninas. O mais difícil... Aqui, ó. É a mesma coisa dessa daqui. O mais difícil é como chegar no molde. E o básico é esse. E vocês todas são capazes de fazer. Façam perfeito. Olha o pês-ponto disso daqui. Olha que riqueza aqui em cima. Então, e olha que a gente não tá vendendo caro, tá? Uma máscara dessa aqui, por causa desse trabalho, é sete reais. Essas outras que não tem nada, que é mais simples, cinco reais. E os que tem desenho, dez reais. É o que a gente está sobrevivendo. Estamos trabalhando e, graças a Deus, tá começando a fluir. Então, vamos agora aqui. Porque o que tem mais aqui é beijo. Deixa eu tirar essa menina daqui. Ah, eu não falei da máscara, né? A máscara, meninas. Aqui também, ó. Esse modelinho. O que que eu fiz? Quando colocou o elástico nessas daqui, padrão de elástico. Geralmente, a gente começa com quinze, tá? Quinze, dezessete, dezoito. Depende o rosto grande, a gente tá indo até com dezenove centímetros de elástico. Nesse caso aqui, o que que a gente fez? A gente deu uma amarradinha no elástico. Faz um nozinho pra que ele pegue no botão. Porque essa faixa, fizeram colocar o elástico e botão aqui em cima. Como que você vai fazer pra medir aqui a faixa? O que vai ser o detalhe? Você vai tirar a medida, né? Você não vai fazer nada no olho. Então, de orelha a orelha, passa a fita, você vai ter essa parte de cima. Fizeram dois canudos, viraram e encaixou um dentro do outro, como uma fita. Fizeram isso aqui e enfiou um dentro do outro. Quando puxou, ela fez esse processo. Aqui embaixo, o que contou da orelha? A orelha passou, fez o canudo normal, pode até fazer um pouquinho a mais. Aí, você coloca o elástico e dá aquela franzida. Então, é isso aqui. E no rumo da orelha, colocaram o botão. Quem trabalha muito tempo, precisa de usar máscara o tempo todo no meio do povo, público, você, se é menina, né? Coloca o elástico, põe uma faixa, uma tiara, amarra o elástico sempre um pouquinho a mais, dá um nó e a pessoa não vai ficar tão desconfortável, estreia na orelha, ajudando a pessoa. Se é homem, ele também não aguenta muito esse negócio na orelha, porque isso aqui incomoda demais, mas é necessário usar, né? Pra se proteger, proteger quem tá perto de você. Você coloca ou uma faixa pra amarrar ou coloca pra passar na cabeça. Tem quem não gosta porque estraga o cabelo. Mas, tem alguns escritórios que tem pedido pra fazer, tá? Então, vocês fiquem atentos aí. Procura se adaptar pra vocês não ficarem pra trás. Agora, eu vou sentar, beber água pra conversar. Porque eu tenho um tempinho, olha, quase meia-noite. A família não parou hoje, tá o dia inteiro. Então, deixa eu pegar o meu computador. Vocês vão ficar na companhia do meu celular. E eu peguei o meu computador. Só o rosto da Rafa aparecendo aí. Desculpa aí. Mas, agora eu posso falar com vocês. Se eu deixasse o computador aqui, não ia dar pra gente conversar. E não ia dar pra trabalhar. Porque o espaço aqui ficou muito pequeno. Então, vamos para os beijos e falar com todas. Deixa eu ver aqui como que tá o papo aqui. Eu tô indo de baixo pra cima, né? Helenita, beijo. Beijo. Elione, cadê? Maria Lúcia, Marcia, Lucilena. Deus abençoe, Fabinho, pela explicação. Amém. Quero beijo. Ó, Márcia. Tô jogando beijo. Helenita, Maria Leal, Elione. Mônica. Amém, querida. Mônica Lambert, minha amiga. Cláudia Silva, boa noite. Ana Lívia, muito legal. Batoclo, é de Jaú. Márcia, Helenita, Vera Lúcia. Boa noite, querida. Helenita, de novo. Hoje eu não falei pra ninguém, né? É do Carmo. Boa noite. Fabinho, eu sei que a aula é só de máscara, mas queria lhe fazer um pedido. Qualquer dia, faz roupa de menina, de criança, para os moldes calça e bruta. Agora sim, a qualquer momento à noite, que eu acho que é os dias que vai dar mais certo, porque eu tô trabalhando, eu vou aparecer aqui e a gente vai fazer. Agora a gente vai por a vida da gente em dia. Vânia, beijo. Edna, adoro as aulas desde Farroupilha, Rio Grande. Obrigada, querida. Cadê? Márcia. Então, um monte de alunas que vão ver. Eu também tava com saudades, viu, Márcia? Mas, como se diz, né? A gente vai tá agora sempre atenta e procurar fazer, estar aqui com vocês mais tempo. Mas a Fabi tá vindo aqui por outro lugar. Deixa eu ver aqui. Ah, a Fabi entrou de outro lugar. Eu vi que tinha dois computadores. Meninas, a gente vai tá respondendo, tá? Vai tá fazendo os modelos, vai tá ajudando vocês. E agora à noite, eu sei que vai ser possível, eu vou pôr as nossas aulas em dia. A respeito de tecido, vocês podem usar algodão, glicoline, pode usar um bom algodão. Se for por algodão, procura fazer tanto verso, ou direito e avesso, tudo de um tecido bom. Tem quem tá usando Oxford, tem quem tá usando Brim. Eu usei muito o Neoprêmio, graças a Deus, teve uma aceitação boa. Então, procura usar aquilo que vocês têm, tá bom? Elenita perguntou da Rafa, tudo bem? É a Fabi, não é a Rafa. A Rafa só pus a foto dela aí, mas tá tudo bem. Rafa vai tá ajudando a gente também, mas online. Então, eu vou mandar beijos. Fátima, boa noite, Fátima. Nós já estamos terminando. Meninas, vocês têm alguma dúvida? Pergunta, porque a gente vai sair daqui uns minutos. Vai aí, pergunta aí o que vocês querem. Meninas, compartilhem, enviem os vídeos, ajuda a nós colocar isso pra funcionar. A Fabi ficou muito tempo ausente, mas estamos chegando de novo. Eu mandei beijo pra Cláudia, acho que eu mandei, né? Eu falei Cláudia, porque eu vi que a Cláudia tava aqui. E aí? Já ganhei bastante joinha, é isso mesmo. Compartilhe, deixe o seu joinha. Meninas, então, um beijo pra todo o nosso Brasil. Um beijo pra todas que estão assistindo, que vão assistir. A paz de Deus, a paz do Senhor, a paz. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, um olá, um muito obrigado. Deus que abençoe a todas. Paz, que haja paz na casa de vocês, dentro do interior de vocês, pra que quem tá do lado de vocês, se contagie com a paz. Não está fácil, mas vamos pedir equilíbrio pras nossas mentes. Vamos tentar ter paciência com quem tá ao nosso redor. Não é fácil. Mas vamos pedir, vamos tentar buscar paz, paciência. Não é fácil suportar. Mas imagina suportar a gente também, assim, bastante cri-cri. Então, vamos procurar fazer, gravar, fazer... Gravar é a Fabi, né? Falei errado, mas eu, né? Vamos procurar gravar. Vamos procurar fazer coisas gostosas. Vamos procurar costurar, vamos procurar por as pessoas que estão em volta de vocês, interagir com vocês, pra que esses dias difíceis passem rápido. Porque vai passar e não vai ser como antes. Vai ser melhor do que a gente já teve, porque a gente vai dar valor em todos os minutos da vida da gente. Quem vai na igreja, uma vez, duas, vai querer ir mais. Quem que reunia com a família, vai querer reunir mais vezes. Quem não falava, vai querer falar. Então, esses momentos difíceis vai nos mostrar o quanto a gente precisa um do outro. Tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, é tudo igual. É como se diz, quem tem muito dinheiro não pode gastar. Quem não tem, não pode gastar também. Então, virou a mesma coisa. Quer dizer, só temos que nos sentir bem e fazer quem está ao nosso redor estar bem. Não é fácil, mas vamos tentar pra gente ter paz. Quem me perguntou... Sheila, chegou agora. Sheila, beijo. Sheila, é pra criança. Esse tamanho que eu mostrei, ele é um rosto, você viu, dessa manequim, dessa boneca. Agora, diminuiu essas medidas. Trabalha pra criança com 10. 10 aqui, porque o rosto dela não é tão pequenininho aqui, mas é menor aqui. Então, você trabalha com 10 e joga, nem de jogar 13, joga 11. Considerando a costura. E aí, ele vai ficar certinho. O que é que é a Mônica? Deus abençoe você também. Eu vou ficar, Mônica. Eu voltei pra ficar. Agora eu voltei. A paz do Senhor Celeste. Beijo pra Bahia. Beijo pra todos os baianos. Fabi, como usar o molde pra fazer valsa, calça de elástico? É calça ou valsa? O que é isso, Elelita? Fala de novo aí. Ah, calça. Elenita, calça de elástico, você sempre tem que imaginar o quanto você quer ela a mais. Então, vamos pensar que você tá trabalhando com manequim 40. Você tem ali a medida da cintura, você chegou naquela medida. Então, como que você vai trabalhar colocando o elástico? Então, você imagina, se você pôr cinco centímetros na frente, das duas pernas, dos dois lados, você pôs só uma. Quando corta, ele se torna dez. Então, ela já ficou folgada nas costas, ficou com vinte. Deu pra entender? Então, dez na frente, dez atrás. Então, ficou vinte centímetros. Já é uma calça com elástico bem larguinho. Então, você tem que pensar o quanto você quer. Uma vez que você tem noção da quantidade de elástico na calça, aí você trabalha com ele. Geralmente, a gente coloca muito larga, é cinco centímetros, que dá total, final, vinte centímetros. Aí é um legal. Eu tenho um vídeo ensinando a fazer, tipo, pijama. É a mesma coisa. Dá uma olhada. Então, meninas, já falei aqui o que eu tinha que falar, já respondi, vou embora. Duda! Duda, Lina! Ela tá achando que eu vou embora, que tá chegando gente, tá? Ninguém vai chegar nessa hora, já 11 horas. Meninas! Mas, de novo, a paz de Deus, a paz do Senhor, a paz. Bastante energia positiva aí na casa de vocês. Compartilhe, deixe seu like e curte. Fui! 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 Obrigado.